Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista, voltei de férias, estou aqui de novo com José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos, tudo bem, Zé? Tudo bem. Então, está ótimo. Então, o que a gente vai conversar aqui é um pouquinho das notícias em relação à nossa economia e também falar um pouquinho sobre como os estrangeiros estão vendo o Brasil, porque desde o começo do ano isso é assunto, porque eles estão, parece que estão animados, mas o dinheiro ainda não chegou. A gente vai chegar lá, mas primeiro eu queria conversar com você, Zé, de uma notícia que saiu hoje, produção industrial, notícia boa. Depois de três meses de queda, a produção industrial subiu. Não só subiu, como subiu mais do que o esperado, quer dizer, subiu 0,8%, teve um crescimento de 0,8% na produção industrial, a expectativa dos analistas era um crescimento de 0,2%, ou seja, bem mais do que estava esperado. É verdade que foi muito concentrado, uma parte grande tem a ver com extrativa mineral, que sai o efeito de bromadinho, então isso faz com que a produção cresça, está certo, automaticamente. Mas, de qualquer forma, é um bom sinal. Quer dizer, tem vários indicadores que a economia está começando a dar uma acelerada, o que pode ser um indicador de que a gente pode estar fechando o ano aí com alguma coisa de crescimento em torno de 1,5%, 2% na margem, ou seja, no último trimestre anualizado, você pode estar crescendo ao próximo 1,5%, quando até agora, no primeiro semestre, o crescimento foi de 0,8%. Então, quer dizer, você pode estar acelerando bastante aí nesse segundo semestre. Vamos ver se realmente se verifica. Eu estou otimista em relação a isso. É, porque esse é o número de agosto, ainda tem o segundo semestre todo pela frente. É, e o comércio veio bem, o setor de serviços veio bem também, crescendo razoavelmente bem. Então, tem uma série de indicadores de que a economia parece estar começando a acelerar. Tomara. E outra coisa que eu queria falar com o Zé, falar com você, é sobre o olhar do investidor estrangeiro. Porque, olha, desde o começo do ano que a gente fala expectativa, a gente já veio da eleição com a Bolsa respondendo super bem, otimista com as reformas. A reforma da Previdência saiu, ou está agora quase saindo, no Senado também. Então, e a gente tem sempre falado, o investidor brasileiro está animado, já está comprando ações, o investidor estrangeiro está olhando ainda, observando, observando. Você está voltando de uma viagem internacional em que você conversou com muitos investidores estrangeiros. Para onde você foi? Com que tipo de investidor você conversou? E o que eles estão achando? Eles, enfim, vão vir ou não vão vir para o Brasil? É, é a segunda viagem que eu faço nesse ano. Fiz uma em abril, está certo? Fui a Nova York, Boston e Toronto. E fiz uma agora, semana passada, passei a semana toda fora, novamente em Nova York, Boston e Toronto. Vou visitar investidores, clientes nossos, amigos que a gente conhece, que conversam sempre, está certo? E me impressionou muito a diferença de sentimento entre abril e agora, está certo? Quer dizer, em abril as pessoas estavam muito pessimistas, estavam vendo o Brasil como se, ah, não sei muito bem como é que vai ser, tem muita incerteza. Muito uma coisa que foi falado várias vezes em abril foi que, não, olha aqui, a gente já riscou no Brasil muitas vezes e na hora H o Brasil não entrega, está certo? Primeiro vamos tentar, vamos esperar o Brasil entregar e aí a gente investe, está certo? Dessa vez, na semana passada, quer dizer, a sensação é outra. A sensação muito é o seguinte, o Brasil está entregando, eu preciso investir no Brasil, onde é que eu devo investir? Está certo? Existe muito essa postura da parte dos investidores de que, olha aqui, o Brasil começou a entregar. Aprovou a reforma da Previdência, aprovou uma série de outras reformas aí no Congresso, está certo? Está começando a entregar e, pô, já perdemos a primeira queda de taxa de juros, a gente poderia ter entrado comprando títulos brasileiros, os preços dos títulos aumentaram, nós não entramos, deixamos de ganhar. E onde é que é o próximo investimento? Onde é que está o próximo, onde é que dá para ganhar? E, claramente, quer dizer, eu falei, olha, tem duas coisas que estão aí no pipeline, quer dizer, uma coisa é que se as reformas continuarem, e eu acho que elas vão continuar, está certo? As taxas de juros vão continuar caindo, não só as curtas, mas também as longas. Isso significa que está na hora de comprar títulos longos, está certo? A segunda coisa importante é a Bolsa, com taxa de juros tão baixa, um país está acostumado com taxa de juros reais, renda fixa de 10%, 12% ao ano, você tem taxa de juros real agora de 3%, 4%, 2%, realmente vai ter uma transferência de recursos de renda fixa para renda variável. Então, provavelmente, renda variável é um lugar de investimento que promete ser rentável. É um pouco essa que foi a discussão e foi muito importante. Isso me impressionou muito a mudança de sentimento em relação ao Brasil, certo? As pessoas estão olhando o Brasil, passaram a olhar. E você acha que tudo... Quando eles te perguntam onde investir, que você dá a dica, por exemplo, de Bolsa, eles querem saber mais detalhes do tipo, mas qual o setor? A gente acabou de falar da indústria. Eles falam assim, ah, eu vou aqui para a indústria, ou eu fico mais ligado ao varejo. Eles fazem essa pergunta detalhada assim? Depende, depende, depende. Quer dizer, tem alguns que estão mais, quer dizer, que são mais específicos. Tem, inclusive, investidor no setor real, está certo? No setor? No setor real da economia. Ah, ok. O cara que quer investir, quer comprar coisas. Ah, é ótimo também, que bem vai gerar emprego aqui que a gente está precisando. É, quer dizer, teve um investidor que me perguntou sobre, pô, o ginásio do Ibirapuera vai ser privatizado, eu estou interessado e tal, como é que é o negócio? É mesmo, quer vir comprar o ginásio? É bem específico. É. Os caras são, muitos são bem específicos, que eles estão ali olhando as oportunidades de investimento, está certo? O que você falou com ele? Compra? Ah, eu falei, vou dar uma olhada para você, depois a gente conversa, está certo? E tem muito, quer dizer, está tendo muitas concessões, privatizações e tal, e essas são coisas que fazem diferença para esses investidores, está certo? Então, depende muito do investidor, alguns são mais específicos, outros são mais gerais, tem uns que estão olhando e falam, não, eu quero comprar bolsa, acabou, está certo? Estou lá, quero comprar o índice, ou as ações mais importantes, as bookships, etc., então eu vou nessas, está certo? Outros, não, outros estão interessados em determinados setores. Pô, esse setor você acha que vai funcionar aqui, esse setor aqui e tal, então eu acho que é um pouco isso. Ah, legal, Zé, obrigada, viu? Obrigado. A você, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e se você que está nos ouvindo ainda não for cliente da Genial, vou deixar aqui na descrição o link para você abrir a sua conta aqui na Genial Investimentos. Olha, um beijo e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto